Mas essa é a tropa dos Flux, por ser super mulherada Hoje é comemoração, e eu tô te olhando, te olhando A tropa é só campeão, os men na mala é demais As mena aqui do bailão, obedece a nossa voz então Faz a sincronia com as amigas nesse instante Receba a menina, joga no bunda gigante Olhos claro e boca rosa, essa mina que é cacete Olhos claro e boca rosa, ela gosta de cacete Hoje tem bailão, é Mandela de verdade, convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp Um, dois, dois, três É o aviso do DJ, vai comer todas vocês É o aviso do DJ, vai comer todas vocês O checo, o G.P. da Z.L. Vai comer todas vocês É o aviso do DJ, vai comer todas vocês O checo, o G.P. da Z.L. Hoje é comemoração E eu tô te olhando, te fly Atropa é só campeão Os men na mala é demais As mina aqui do bailão Obedece a nossa voz então Faz a sincronia com as amigas nesse instante Receba a menina jogando bunda gigante Olhos claro e boca rosa Essa mina aqui é cacete Olhos claro e boca rosa Ela gosta de cacete Oi baba baby, baby, baby Baba 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 baby Oi baba baby, baby, baby Baba 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 baby Faz meu pó de mamadeira e na sua boca vai ler Oi baba baby, baby, baby Baba 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 baby Faz meu pó de mamadeira e na sua boca vai ler Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp Um, dois, dois, três É o aviso do DJ Vai comer todas vocês É o aviso do teu DJ Vai comer todas vocês O G do G da ZL Vai comer todas vocês É o aviso do teu DJ Vai comer todas vocês O G do G da ZL O G do G do G da ZL